Minuto Benditação hoje nos traz um desafio reflexivo, quase que um koan, não tome atitudes. Como assim? Você percebe muitas vezes no seu cotidiano que há momentos em que não dá para nós tomarmos uma decisão rápida, precisamos respirar, serenar, refletir, nos recolher e portanto deixar incubado no nosso interior aquilo que está precisando ser percebido para que então nós possamos seguir adiante tomando as ações necessárias. Não tomar atitudes muitas vezes pode ser muito saudável e trazer bem-aventurança para você. Tereza Cristina Antônio, terapeuta holística, luz, paz, amor e alegria, hoje e sempre.